Vamos agora fazer uma questãozinha mais tranquila, mais rápida. E ó, essa questão é assim, tem um cubo, um cubo, se é um cubo, então tudo aqui é igual. Todas as arestas são exatamente iguais. A pergunta é bem simples, quanto é que vale esse ângulo aqui, ó? Vou botar aqui o ponto A, esse ponto aqui é o ponto B, e esse ponto aqui é o ponto C. Quanto é que vale esse ângulo aqui, ó? Liguei esse com esse, liguei esse com esse, e a pergunta é, esse ângulo aqui, ó? Consegue me dizer? E lembrando, tente imaginar, esse pedaço aqui é como se estivesse passando por dentro, então é o ângulo de dentro, não é como se estivesse pintando aqui não, tá? Ligue esse ponto com esse, ligue esse com esse, vai formar uma coisa tipo assim, ó, pá e pá. Quanto é que é esse ângulo aqui, tá? Aqui ó, o A, aqui o B e aqui o C. Quanto é que é esse ângulo aqui? Aí você pode pensar, então aqui as possibilidades, 45, 60, aí você vai pensando assim, Ah, isso aqui parece muito com um ângulo de 90 graus, que é como se fosse isso aqui, ó. Se aqui é um quadrado assim, ó, um quadrado, então todo quadrado tem um ângulo de 90 graus aqui, 90, 90, 90, 90. Isso aqui parece muito com um ângulo de 90, tá pegando assim a diagonal e tal. O pensamento foi bonito, o pensamento foi bonito, mas... Ah, foi muito assim no... Olhando, né, a gente tem que pensar de um jeito de ter certeza, como é que eu faço para ter certeza que é isso? Tá bom, 90, vamos deixar aqui guardadinho 90. Eu poderia pensar também que isso aqui está meio aberto, assim, está meio... O ângulo está meio grande, então eu poderia pensar isso aqui como sendo um 120 graus. Um pouquinho maior que o de 90, assim, ó, um pouquinho maior. 120, talvez. É, talvez. Ou então eu poderia pensar como um ângulo de 45, porque, ó, se eu tenho um ângulo aqui de 90 graus, isso aqui é 90, eu pego no meio aqui, ó, no meio, esse ângulo aqui, ó, é 45, esse ângulo aqui é 45. Metade de 90 dá igual a 45. Poderia pensar assim também, 45, 45. Ah, será que é 45? Ah, não sei. Vai pensando aí, vai pensando. Essa parte de pensar é a que mais vai te ajudar a aprender, tá? Por isso que eu estou demorando aqui para te explicar. Vamos lá, então, 45, talvez... Se eu puxar outras retas, não sei, puxar algum outro traço aí, será que dá certo? Então, porque assim, ó, quando eu pego uma questão que eu não sei, eu vou riscando, eu vou puxando, sei lá, vou vendo os ângulos aqui, eu vou anotando, ó, aqui eu sei que é quanto? Aqui é 90, né? Aqui é 90. Aqui eu sei que é quanto? Aqui é 45. E aqui é 45. Ah, Léo, como é que tu sabe disso? Ó, aqui é um triângulo isósceles. Ó, vou fazer um rascunhozinho aqui rápido, ó, rascunho rápido. Esse aqui é um quadrado, certo? É um quadrado, tudo aqui é igual. Então, se eu dividir aqui no meio, esse lado aqui é igual a esse. E aqui é 90. Se esse lado é igual a esse, é uma regra, tá? Anota essa regra aí. Se esse lado é igual a esse, então esse ângulo é igual a esse. Certo? Esse ângulo é igual a esse. Mas o total é 180 graus, ó. Todo triângulo, todo triângulo, todo, todo. Ah, esse triângulo aqui. Esse triângulo aqui. Esse triângulo aqui. Todo triângulo tem a soma dos ângulos igual a 180. A soma dos três ângulos. Esse mais esse, mais esse, 180. Esse mais esse, 180. Esse mais esse, mais esse, 180. Então, a soma desses três também dá 180. Só que aqui eu já tenho 90. Aqui já tem 90. Então, quanto é que sobrou para esses dois? Sobrou 90. Então, ó, esse pedacinho mais esse dá 90. Mas eles são iguais. Então, se eu tenho 90 dividido por dois que são iguais, então ficou quanto para cada? Ficou 45 para cada. 45 aqui, 45 aqui, tá? Rascunhozinho rápido, só para você entender de onde é que vem essa história do 40. 45. Beleza, 45. Coloquei ali. Será que isso ajuda em alguma coisa? Ah, não sei. Ah, eu posso fazer assim, né? Imaginando nesse quadrado aqui de cima. Eu vou virar aqui, ó. Imaginando nesse quadrado aqui de cima. Aqui é 45 também, não é? É, 45. Aí eu poderia subtrair aqui e ver quanto é que dá. Hum, será que dá para fazer isso? Complicado, né? Complicado. Vamos lá? Vamos responder? Ó, eu vou desenhar uma nova linha aqui, um novo traço. E você vai ver o que está acontecendo. Primeira coisa, esse pedaço é igual a esse? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Ó, observa. Eu tenho aqui um quadrado lá em cima. Ó, eu tenho um quadrado lá de cima. Está assim. E eu fiz aqui essa diagonal, ó. Pá! E eu tenho esse da frente. Eu tenho esse aqui da frente. Que eu fiz essa diagonal aqui, ó. Pá! Minha pergunta é, esse pedaço é igual a esse? Sim ou não? Sim. Sim. Pode falar. É sim. Sim. Porque, ó, se eu tenho um quadrado, todo igual, todos os quadrados são iguais, você faz uma diagonal, é igual, ó. Faz uma diagonal, é igual. Fiz a diagonal, é igual. Fiz a diagonal, é igual. Fiz a diagonal, é igual. Igual. Então, essa aqui é uma diagonal, essa aqui é uma diagonal. Todas as diagonais são iguais. Opa! Todas as diagonais são iguais. Todas as diagonais são iguais. Todas as diagonais. Ó, vou ligar agora do ponto C ao ponto A. A, B, C. Vou ligar agora do C ao A. Aqui, vou ligar. Vou ligar, vou ligar, vou ligar. liguei de a até ser também um diagonal por mais que não pareça porque a foto aqui tá tridimensional parece que esse é o menor parece que você quer o menor mas não é não é não é não é lembrar é um diagonal 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 isso aqui é uma diagonal isso aqui é um diagonal ligando do c até o ar é um diagonal é como se tivesse assim ó pá 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 ligando aqui do a lá em cima do ar até que você tô ligando aqui ó é um diagonal é um diagonal então agora eu tenho três lados iguais se eu tenho três lados iguais que isso significa três lados iguais também disse a mim eu tenho então agora um triângulo um triângulo botar aqui mais bonitinho um triângulo abc que esse é igual a esse que é igual a esse de três lados iguais e qual é a outra regra que você vai aprender esse vídeo se um triângulo tem três lados iguais ele tem três ângulos iguais se um triângulo tem três lados iguais três anos iguais comenta isso é só pra você ajudar você entender melhor e fixar isso na sua cabeça para sempre três lados iguais três ângulos iguais se o triângulo tem dois lados iguais tem dois ângulos iguais então o oposto é verdade se o triângulo tem três ângulos iguais ele também tem três lados iguais se tem dois ângulos iguais ele também tem dois lados iguais beleza não beleza entendi, 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 então agora aqui são 3 são iguais, então já sei o valor de cada ângulo, não sei? Sabe exatamente a soma total não é 180? a gente acabou de ver, o total não é 180? quanto é que é cada pedacinho desse aqui? fala pra mim, fala pra mim, dividindo pra 3 igualmente, dividir isso aqui por 3 vou dividir por 3, 180 dividido por 3, dá quanto? Dá quanto? Dá quanto? 60 graus 60 graus, que é a nossa resposta esse ângulo é igual a esse que é igual a esse aqui, 60 graus entendeu? Tá vendo como o negócio não parece? porque 3D é mais complicadinho, 3D é mais complicadinho mas você tem que fazer um traço fazer um tracinho aqui, acabou a questão, fez um tracinho acabou a questão beleza? Ó, espero que você tenha entendido, questão muito boa, muito tranquila e agora eu vou te passar um desafio pra você tentar fazer outra questãozinha também, de boa que vai usar esses conceitos aqui, esses conceitos vamos lá, ó, é um triângulo assim, eu vou apagar aqui e desenhar pra você, vou desenhar aqui é um triângulo bem bonitinho, triângulo triângulo isósceles, triângulo isósceles? é, isósceles, é um triângulo que tem dois lados iguais, chama de isósceles se fosse três lados iguais, chamava de equilátero, então tá aqui, ó um triângulo isósceles, e é um triângulo grande assim mesmo, tá? É grande triângulo isósceles grandão aí ele tem uns pontinhos que é mais ou menos assim, ó ele tem um pontinho aqui outro pontinho aqui assim isso, um pontinho aqui, outro pontinho ali isso aqui assim, ó isso, exatamente aqui, ó a gente vai ligar assim, ó liguei aqui com esse liguei aqui com esse liguei aqui com esse, tá? tá aí o nosso triângulo grande esse pedaço grandão aqui, ó é igual a esse, tá? é um triângulo isósceles então, ó, esse grandão aqui é igual a esse grandão aqui ah, quanto é que é? não sei, mas é igual e a outra informação que ele diz é o seguinte esses pedacinhos aqui são iguais, ó esse pedacinho é igual a esse pedacinho que é igual a esse pedacinho que é igual a esse pedacinho que é igual a esse pedacinho então, ó, esse pedaço daqui pra cá é igual a esse daqui pra cá que é igual a esse daqui pra cá esse daqui pra cá esse daqui pra cá todos iguais a pergunta é bem simples a pergunta é bem simples quanto é que vale esse ângulo aqui? só isso de informação, não tem mais informação só isso, esse é igual a esse que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse e esse pedaço grandão é igual a esse pedaço grandão me responda aí, quanto é que vale esse ângulo com a explicação nos comentários e no próximo vídeo eu vou responder pra você beleza? até a próxima, obrigado por ter explicado até aqui foi um prazer imenso, um abraço tchau